Oi gente, tudo bom? Tudo bom, Gabi? Então vamos lá para a pergunta de hoje, para a dica que você vai dar para o pessoal que está querendo empreender na arte. A gente já conversou bastante sobre como ilustrar o programa de digitalização, agora você podia contar um pouquinho do processo de produção? Tipo assim, do começo a gente já sabe que vai a pintura, mas aí depois como que segue o processo até o produto chegar? Essa pergunta é muito importante mesmo, porque muitos artistas só pensam, ah, eu vou fazer uma arte bem bonita e vou mandar... E não é assim, né? Eu acho que quanto mais você entende de todo o processo, tudo se encaixa melhor e o produto sai como o cliente quis. A arte tem que ser viável, né? Isso, não adianta criar um negócio que não dá para reproduzir. Por exemplo, eu peguei essa necessaire aqui de exemplo, né? Foi uma arte super bonita, só que assim, eu tive que entrar em contato com o pessoal que ia produzir para entender qual que era o processo, porque às vezes não adianta a gente vai e faz uma coisa linda, maravilhosa e assim, por exemplo, a gente tem que ter otimização de impressão, tem que saber como que é a faca, quantos cabem ali quando vai imprimir, porque isso daí reduz custo. Então, todas essas coisinhas, a gente tem que prestar atenção para que depois não fique um produto bonito, só que inviável. Inviável para produzir, inviável para depois fazer um custo, para as pessoas consumirem, e aí é uma coisa que não vai dar certo. Se você conhece do começo ao fim, você se torna não só um artista, você se torna um empreendedor mesmo, completo, que pensa em todas as etapas. Não deixa o problema nem para o cliente, nem para quem vai produzir. Entendi, você já pensa em tudo otimizado, né? Do começo até o fim, para o produto sair pronto. Isso. Mas, Gabi, esse processo é um processo que você tem que realmente se especializar nessa produção inteira, porque isso aí pode assustar um pouco, né? Na realidade. Ou é uma coisa que você precisa ter uma boa noção? Não, eu acho que você tem que ser assim, você tem que se especializar naquilo que você faz, mas assim, se você fecha a cabeça só para aquilo, você não vê o que está acontecendo em volta. E é legal você saber o que está acontecendo em volta. E aí entram as parcerias, é legal você ter bons parceiros que você pode trocar uma ideia e ver a melhor forma de produzir aquilo que você vai fazer. Entendi. É, a boa parceria é fundamental, ainda mais no ramo gráfico, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Que você vai imprimir, precisa ver a cor, a prova de cor. Tem que estar legal na sua tela, na tela do computador, mas quando você imprime também tem que sair daquele jeito que você apresentou para o cliente, né? Tá, mas você demorou para se acertar nesse processo ou é um processo que é rápido? Olha, nada é rápido, né? Isso é experiência. Eu acho que você tem que procurar, com as pessoas, ser curioso, perguntar, ir atrás, pesquisar. E com a experiência isso deve estar se tornando natural. É só você ter na cabeça que isso é essencial. É necessário, é. Tá, é. Então é isso aí. Isso que eu acho que é o mais importante na realidade é essa história de você conhecer o processo todo, né? De você saber a importância de conhecer o processo todo. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você se inspira, né? Como que tem tanta criatividade aí que é difícil, né? Todos os dias. Óbvio que a prática e a experiência, né? De décadas de trabalho te dão já um bom caminho percorrido e muitas vezes automático isso daí. Mas eu procuro criar um ritual, é criar um ambiente inspirador à minha volta quando eu preciso trabalhar focado em alguma coisa específica, tá? Mas eu também tenho a minha rotina diária, onde eu uso óleos essenciais, porque eu acredito que, né? A aromaterapia, ela ajuda muito a gente a acalmar, te colocar num estado mental propício pra criar exercícios, né? É de meditação, eu acho super importante. Afora essa parte, né? Mental, emocional que você se prepara e cada um deve encontrar a sua forma, eu não acho que tem uma forma correta, eu acho que tem a forma pra cada pessoa. Tem a questão também do espaço físico, de você criar um ambiente favorável pra você. Que te acolhe, né? Que te acolhe, exatamente. Um lugar onde você te remete a coisas boas, a memórias legais, ou que você... uma planta. Pra cada pessoa é de um jeito. Então o meu ateliê, eu procuro, né? No lugar onde eu tô pintando, uma música agradável que me inspira. Então eu acredito muito nessa coisa de você trazer a inspiração, não só, ah, aconteceu de eu me inspirar. Não. Existe um esforço nesse sentido de você fazer do seu jeito de viver... Um estilo de vida. Um estilo de vida saudável. E eu levo bem a sério também a coisa da alimentação. Óbvio, eu vou pintar, eu não vou me entupir de comer. É um ritual mesmo, pra mim. É um momento sagrado. Então eu acho que isso daí você acaba passando pro seu trabalho. E as pessoas, elas sentem isso. E principalmente nos dias de hoje, que a gente pode até falar dessa pandemia toda que tá acontecendo. Esse bem-estar que a arte provoca... Ajuda na ansiedade. No estado emocional que a gente vive, eu acho super importante. Então esse conjunto de coisas eu acho fundamental pra você se manter inspirado, não só pra sua arte, mas pra sua vida. Então é por aí que eu caminho. E uma dica legal é assim, você tá sempre observando a sua volta. Quando eu tô vindo de casa pro trabalho e tem uma árvore bonita, eu procuro observar, absorver tudo que tem de bonito ali. Exatamente. E se educar. E inspirar. Sempre, você. O tempo inteiro. Isso é um processo educativo, né? Na verdade, acho que você foi atingida com isso desde pequenininha. Mas enfim, é um processo educativo de você conseguir olhar sempre o lado bom e ver as coisas belas e bonitas. É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha pra dizer sobre inspiração, Gabi. Obrigada. Até a próxima dica, então. Tchau. 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 Tchau.